A Idade do Gelo, o Big Bang Fígaro, 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 Fígaro É só um minuto, tenho de enxaguar e repetir Aquela doninha é uma desmancha prazeres Vamos embora, miúdo Não se preocupe, madame Vou fritar o gangue que lhe fritou o ovo É um trocadilho, estou a piscar o olho tapado Uma dama em perigo, uma mãe a chorar Intrusos trouxeram desordem a dobrar Não há respeito por tudo que é feito Porque é valioso e bom Sou o pequeno maior defensor do mundo Os meus amigos chamam-me Buck O jogado da malta Venho avisar-vos, não queremos ladrões Devolvam o saque, desapareçam Eu sou mais forte e é mesmo notável Vocês já não prestam e eu sou formidável Fígaro, 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 Fígaro Adoro aquela parte A idade do gelo O Big Bang